O cara falou pra eu segurar meus nervos, manter suave e sem erros. Beleza. Toda vez que ele fala isso, eu fico nervoso, ando bruto e erro. Certo. Obrigado aí, cara. Me ajudou muito. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosidade. Aqui é o Speed. Nesse vídeo, galera, trazendo com vocês mais um gameplay de Automobilista 2 aqui no canal. O Speedtão pilotando no volante no Transformaster FT300RS edição GT com o aro de fórmula, o TM, o Paywheel. E esse vídeo de hoje é uma singela homenagem do Speedtão para o campeão da Stock Car 2022. Nesse vídeo, então, o Speedtão pilotando o Toyota Corolla Stock Car 2022, o Gazoo Racing, de número 111, em Interlagos. Nesse vídeo de Automobilista 2, Speedtão homenageando Rubens Barrichello. Então, fica ligado. É isso aí, galera. Rubinho Barrichello, 111, bicampeão da Stock Car, né? Como diriam os fãs do Camisa 10 da Seleção Brasileira, o menino, o menino Rubinho. 50 anos papando a galera, sendo bicampeão da Stock, merecido, muito fera. Domingo mesmo eu fiz uma live só de estoque. Se tu não sabe das lives que eu faço, tu tá moscando, velho. Tu é o moscão. Vem em todas as redes sociais do canal. Tá fixado no Facebook, no Twitter, no meu Instagram. Vem no nosso Discord, pergunta pra qualquer um. Vem pras lives do Speedtão, cara! E se tu gosta do Speedtão, tô fazendo esse vídeo especial aqui pro canal, hein? Não peguei pedaço de live, não. Se tu gosta do Speedtão, clica no dedão, meu. Like no vídeo, te inscreve no canal, sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Dá esse apoio aqui no YouTube, galera. O YouTube não tá fácil, não, hein? A tendência é o Speedtão só pras lives lá, meu. Então tamo aí com o Rubinho, com o carro do Rubinho. É muito bruto. Vamos aqui, já tá, né? Interlagos, 6 voltas, galera. O... Motor 6.8, 473 cavalos. Câmbio de 6 marchas sequencial. Muito bruto, galera. AeroStock, ele não tem assistentes, né? Ele não tem... Controle de tração, ele não tem... ABS. Então tu tem que ser muito... Suave no acelerador e no freio. É uma pilotagem bem complicada, tá? Nós vamos largar em décimo segundo, é a posição de meio de grid. Eu tô com a bandeira do Reino Unido ainda, não sei porque que a minha bandeira mudou, velho. Todo mundo brasileiro, menos o Matias Rossi e o Speedtão do Reino Unido. O setup, galera, no domingo mesmo, quando eu fiz live, eu dei uma mexidinha, tá? Era 10 de barra anti-rolagem na dianteira, eu deixei... Era 15, eu botei 10, 2. O combustível já tá pra 6 voltas. Vou botar pra 7 voltas que eu tenho medo de ter pane seca. Você sabe que eu já tive várias pane secas no Automobilista 2, né? O resto... Ah! Eu mexi um pouquinho na pressão do pneu também. O pneu tá superaquecendo muito rápido. Eu acho que é isso, galera. Vambora, vou ficar quieto. Eu tô com o meu chefe de equipe aqui. Vou deixar o link na descrição, que é o crew chief. Tudo certo, vou ficar bem quietinho. E vambora. Notem o quanto que eu tenho que acelerar e frear. É uma pilotagem bem complicada. Eu tô num nível alto aqui, tô num nível 105, eu acho. Rapaz, quase que eu esqueço de passar a primeira. Saímos vivo do S do Senna, tá bom, meu. Às vezes eles capotam no S do Senna. Hehehe. A IA é loucona, meu. Não se esquece, cara. Isso é ótimo. Esses quadradinhos no meio da tela, galera. É muito bom esse... Isso era um mod que saiu lá pro Cito Corsa na época, o Eli Corsa. E agora ele tá dentro do jogo mesmo, ele tá dentro aqui do Automobilista 2. É muito bom tu ver o posicionamento dos carros. Mesmo que o meu chefe de equipe, o que ali ajuda visualmente, muito. Lembrando que esse jogo aqui é brasileiro, né, galera? Eu sempre digo. Isso aqui não é mod de carro, não é mod de pista. Não, Stock Car é o carro-chefe do jogo. É um simulador de primeira grandeza do Automobilista 2, feito na base do Project Cars 2. Mas só em termos de gráficos, pistas e física, né? Foi todo aprimorado, né? Muitas pistas brasileiras, categorias de carros brasileiros. Quem tem volante tem que ter esse jogo, meu. Cara, os gringos pagam pau pra esse jogo aqui, muito, velho. Brasileiro, às vezes, nem conhece. Dá uma pena que nem sei. Ó, nós temos 15 puxa-tu-pés, galera. Enfim, eu falei que ia ficar quieto. Nós temos 15 puxa-tu-pés. Só que, obviamente, em 6 voltas a gente chama X-Q usar, né? Olha os caras, olha os caras, olha os caras, olha os caras. Lá ele, lá ele. Que carro, que carro bruto, velho. É uma baita escola, meu. Se tu consegue tocar o estocão com suavidade, tu... Ó. Já tá indo embora. O importante é tu tá bem ligado no que o volante tá te passando, né, velho? Volante bom também ajuda, né? Ó, meti o primeiro push, galera. Vocês podem ver ali embaixo do meu contagios ali, né? Conocímetro. Ó, o pessoal abriu bem, hein? O líder está acabando. 141.0. Isso é o que nós vamos falar sobre o E4. Ó, ótimo. Vê o que vai vir, velho. Estimando 4 laps de combustível. Viram como ele quer rodar, velho. Ele quer escapar. Tu tem que dosar muito bem o acelerador, velho. E bobear, fazer uma marcha no meio da curva, sabe? Meteu um short shift no meio da curva, que é pra ele sair mais manso. O que é muita potência, velho. É bruto, ó. Esse barulho de câmbio é lindo, né, velho. O cara falou pra eu segurar meus nervos, manter suave e sem erros. Beleza. Toda vez que ele fala isso, eu fico nervoso, ando bruto e erro. Certo. Obrigado aí, cara. Me ajudou muito. A mesma coisa que eu vejo o maluco super nervoso e tu fica na cara dele gritando, calma, calma. Adianta muito, velho. Adianta muito mesmo tu fazer isso. Que coisa linda, ó o Senna, velho. Que coisa linda, velho. Eu sempre prefiro frear. Vocês notam que eu freio um pouquinho antes na 1, né? Antes do S do Senna, né? Eu freio um pouco antes, galera, porque é pra não... Chega muito forte ali. Então se tu freia um pouco mais forte, tu trava a roda, entendeu? Então quem tá acostumado a jogar F1, quem tá acostumado a ver outros vídeos aí com outros carros e tal, pode não entender pra porque ele tá freando um pouquinho antes. Dá pra frear mais na frente, dá? Mas a tua chance de travar a roda é muito grande. Então eu prefiro frear um pouco antes, mais suave. Chegar mais suave, entende? Casagrande é a nossa frente, galera. Polêmico, hein? Comentem aí, galera, sobre o Casagrande. Comentem bastante, galera. Vamos ligar o push aqui, véi. Esqueci de ligar o push. Estamos em quarto. Quarta volta. Ah, eu freio junto. Na verdade, eu freio junto com eles, praticamente, véi. Não freio muito antes, não. Achei que eu tava freando antes até. É que a IA tem um grip diferenciado, né, meu? A inteligência artificial tem um gripzinho que só eles têm, né, meu? Tem aquela vontade de atacar por dentro ali, ó. Mas vocês viram que o Casagrande ali já pegou o salsichão ali e já quase decolou. Tem que comentar em letra múscula, galera. Calma, espitão. Pegou o meu chefe de equipe aí, mandando eu ter calma. Gritando. Calma! Dá dois tapas na cara do cara. Calma! Boa! A temperatura do pneu tá boa, diz ele. Tá mesmo. Tá dando um bumpão. Tem um bump louco. Vamos embora, então. Vamos na meiuca, véi. É o quarteto fantástico com o bagulho. Vai dar, B.O., véi. Eu não ia me meter no meio desses caras, hein, véi. Passei um pouquinho. Última volta, galera, hein. Dá pra ganhar, meu. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra rodar também. Dá pra fazer caca. Dá pra fazer tudo aqui, véi. Por fora! Por fora, Rubi! Uou! Uou, 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 uou. Vamos, fi. Não! Ih! E o treta? Ih, eu não tenho culpa, véi. O cara rodou na minha frente. Vamos, Rubi! Vamos, Rubi! Martelinho de ouro resolve. Vamos embora. Caramba! Os caras rodaram. As caras ficaram nervosos com o menino Rubens. O menino Rubens vinha forte. Vinha calmo. Calmo! Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Push! Liga o push. Já era pra eles. Troca a câmera. Bota a câmera da vitória. Bota! Uh! Cusena olhando a gente lá. Aqui vem Rubi! Uh! Que corrida, galera! Que corrida, caras! Muito bom! Espitão em primeiro. Espitão! Espitão barriquelo! Porra, o Rubi podia me botar lá nos barricas, né, véi? Hein, Rubi? Me adota, véi? Espitão! Zonta, Ricardo Maurício e Casagrande ficou em quarto aí, meu. Vou meter um replay aqui. Deixa eu ver como é que desliga essa interface. Ah, não é assim, cara. Nunca sei como é que desliga... Eu nunca sei como é que desliga isso aqui tudo, cara. Ah, que saco, véi! É aqui mesmo, eu acho. Passamos vivo no S, ó. Espetacular, meu. Ninguém capotou na nossa frente. Galera, Automobilista 2, por favor. Tem volante? Compra. Vai comprar um volante um dia? Compra, Automobilista 2. Quer tentar jogar no joystick? Tem gente que joga. É complicado pra grama porque é um baita simulador, né? Muitos carros, muitas categorias brasileiras, carros brasileiros, o Estocão. A gente poderia ter essa oportunidade de andar no carro 2022, no Rubim. Parabéns pro Rubens mais uma vez aí, no campeonato da Stock. E é isso aí. Quem sabe Espitão em 2023, lá em Stock. Ninguém teria coragem de largar um bicho desse na minha mão, né, véi? Não ia dar bom, né, cara? Espero mesmo que vocês tenham curtido o vídeo. Venha pras lives do Espitão, como eu falei, tá fixado em todas as redes sociais. Ou pesquisa lives do Espitão, que é o tio Google e venha. É muito simples. É lá na Rochim. Pra não perder quando eu jogar pela primeira vez, né? Que nem eu fiz domingo com esse carro. Então, todo o meu treino, eu tô andando legal porque domingo eu treinei bastante. Desculpa, mais de duas horas treinei com esse carro. E é isso. Deixa teu like no vídeo aqui no YouTube. O joinha é muito importante. Comenta à vontade ali. Comenta bastante. Dá um like, comentário. Te inscreve no canal. Sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E compartilha o vídeo aí também. Com as redes sociais, no Facebook e no Twitter. Curizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte. Abraço. Vai pra cima. É, Espitão. Olha lá. Nossa. Espitão vem aqui, vem bruto, pesadão, ó. Vamos ver a freada. Vamos ver o S. O S de Espit. O S do Senna. Olha lá a frente. Raspa no chão. Coisa linda. Olha a língua de fogo. Traganzão. Top, velho. Que jogo top. Que carro top, velho. Que carro top, velho.